A judoca Maíra Aguiar, beneficiada pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de Londres em julho deste ano. Maíra foi medalha de ouro no Mundial Masters no Cazaquistão, que terminou neste domingo. Ela derrotou a atual campeã olímpica da China. E a equipe brasileira de luta olímpica, estilos livre e greco-romano, que vai disputar o torneio pré-olímpico em março, em Orlando, nos Estados Unidos, foi definida no último fim de semana no Campeonato Brasileiro da Modalidade, no Rio de Janeiro. Dos nove atletas selecionados, sete são beneficiados pelo Bolsa Atleta.